Soldados australianos desembarcam nas Ilhas Salomão, são a resposta de Camberra ao pedido de ajuda feito pelo governo de Oniara, que não conseguiu travar os mutins que varrem as ruas da capital desde quarta-feira. Os australianos vão integrar uma força internacional de paz, da qual faz parte também a Papua Nova Guiné e fazem questão de separar as águas. Não nos compete interferir na democracia deles, não nos compete interferir na forma como resolvem as questões. Estamos simplesmente lá como um bom membro da família para tentar criar um ambiente estável e seguro, para que os problemas das Ilhas Salomão sejam ultrapassados pacificamente. Isolada há 18 meses devido à pandemia, a economia das Ilhas Salomão degradou-se. Depois de três dias de incêndios e assaltos, foi decretado o recolher obrigatório.